Esse amor aqui Parece perigo Ah, é o Monstros S.A.? Que isso, porra? Tô pensando aqui, né? Tá foda Um vídeo mais, minha gente Me gostaria saber de onde tu pira o tempo Vendo um vídeo Então, não é que não dá uma de psicóloga Mas, calma Mas, talvez Calma Mas, calma Mas, calma, porra Calma Que isso? Que isso? 1, 2, 3 Daqui a 5 segundos A mulher vai bater aqui Nossa, mano Que maldade, véi O cara armou a cilada, véi Joga o Aqui a gente pode ver o Homem Pika O Pika Hook O Pika de Ferro E o Pika América Qual desse é o seu favorito, tropa? Que desperdício de cookie, mano. Adoro cookie. Ah, eu já vi essa. O cara vai tomar um tombão ali. O cara vai comprar um pirulito lá na venda. Meu Deus, nossa, Ricardo. A Thaís começa a filmar, você fala? Meu Deus, velho. Na escola, quando os moleques dormiam, a galera fazia isso também. Botava um monte de bagulho em cima. Caraca, mãe, né? Padre, é pecado ouvir funk e mandelão e fazer os passos de dança do DJ Arana, que nada. É muito, é massa. Só tenha cuidado com duas coisas. Aqui elas dançam muito, né? Vocês sabem. E algumas letras de música. O resto é muito, é massa. Quem chutar a bola mais fraca, ganha. Ele é primeiro, vai. Vai, quem chutar a bola mais fraca, ganha. Vai, chuta. Quem chutar mais devagarinho, ganha. Que isso, cara? Seu pobre mundo... Comecei o ano com o real na cota. Como fazer pra ser seu cacique? Olha, pra você ser meu cacique, primeiro tu tem que sentar com força na madeira do meu pai. Depois disso, tu pode ser meu cacique. Calma aí. Eu não entendo tanto da cultura indígena, assim, mas eu não acho que funciona de tal forma, não, né? Oh, meu Deus! Ratatouille! Pouco carboidrato, graças a Deus. Olha ele aí, ó. O Geraldo. Tem que ficar preso, amarrado na coleira, ó. Amarrado porque não deixa as galinhas em paz. E aí, ó lá, ó lá. Como até o chinelo. Que isso, pô? Olha a máquina. Oh, nem é no novo ainda. Nem é no novo ainda. Nem é no novo. Não é no novo. Calma! Calma! É isso aí, Lupe. Tem que ir pra escola. Tem que estudar, entendeu, cara? Tá esperando a van, né? Ah, não, mano. Aí é foda, velho. O que que tá fazendo, mestre? Eu estou indo encontrar na primatura. Passei a vida toda, ó, velho. Procurando uma ferramenta pra poder abrir meu anel que tá amassado. Será que vem essa ferramenta do chupi, velho? Pra poder abrir meu anel de novo? Se tua amiga quer tá relaxando, sentou primeiro. Não, não. Rapaz. Pega na minha embalança, rapaz. Oxi. O quê? Endoidou, hein? Não, eu ganhei aqui, ó. Como é que é isso aqui? Vamos, 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 vamos. Queima de fogo tranquilo, graças a Deus. Bem assim, consciente. Preocupando com os animaizinhos, os idosos. Jantar saudável, completo, nutritivo. Um cardápio completo. Jogou até um feijão ali no final. Eu vou tomar essa aqui pra ver isso aqui, igual o meu pai. Quando ele toma isso aqui, ele fica tão forte que ele chega a bater até na minha mãe. As ideias passam. Da hora, ficou top. Oxi. Capivara, então é esse tratamento que você entrou agora, agora que você tá namorando. Capivara falou que, me mandou mensagem no off e falou assim, PH, comecei um tratamento de pele diferenciado, mano. Pra melhorar a pele do rosto aí, né, no skin care aí, pesado. Agora que eu tô namorando, né. Caralho, o dente, o dente dela saiu. E eu que ofereci champanhe pra ir manjar na mirada. Caralho, o dente dela saiu, pai. Ele só tá! Ele só tá! Ele só tá! Caralho, o cachorro acrobata. Cachorro acrobata, porra. Há! Há! Tá o Po'! Vamos lá! O que acontece com o Paul? Paul RTX Coitado Na rega, pai, graças a Deus Fez o L Isso aqui é mó esculacho, mano Comprei uma camisa da Lacoste Lacoste Jacarezado Comprei na pressa Pra ano novo Aí tô reparando a camisa Tem que ter uma beleza Moleque, olha o jacaré da Lacoste que me venderam Não, não é possível Técnica pra pegar o sabão na cadeia Ih, caiu, ó Aí, meu irmão, ó Você vem aqui, ó Joga ele pra arriba do pé aqui, ó Joga e pega na mão, entendeu? Não é necessariamente baixar na cadeia A menos que você queira, mano Hoje Mais um vai cair Vai cair, filho Se liga só Ô, mano, peraí Deixa eu mostrar um negócio pra você aqui Se liga só Oxe, louco Que isso, mano? Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, meu cara Que é bater em mim Porque eu troquei a cor do skate dele, mano Seu lixo Que viagem é essa? E meu irmão que ganhou um celular novo e teve o delírio de usar a câmera imitando um pernilongo kkkk A cara do meu pai, gente kkkk Mano, pior que eu gravei um vídeo Eu não posso falar muito sobre Mas lembrem desse dia Que depois vocês vão entender Eu não posso falar muito sobre Eu não posso falar muito sobre